Bom manos, é o seguinte, como você viu no título, sim eu estou preso no rank 6 do Hearthstone né velho Quando eu chegar no rank 5, é tipo, é tipo não, é matematicamente comprovado que eu estarei entre os 2% dos melhores jogadores de Hearthstone No caso do servidor da América né, e eu queria só mostrar pra vocês o deck que eu ainda tô usando Mas ele saiu do meta, eu preciso melhorar ele porque ele não tá bom, a maioria dos decks estão counterando ele Seja Guerreiro Controle ou coisa do tipo tá, e é o seguinte, eu tô nesse exato momento em live na azul.tv barra patife O link tá aí no topo da descrição e a gente vai longe hoje porque eu realmente quero batalhar pra compensar este nível ruim no qual estou Assim, o nível tá bom, mas tá muito difícil né, deixa eu mostrar mais ou menos umas coisas pra vocês e algumas mudanças que eu tenho que fazer nesse deck Eu tô com bastante trap ainda, como vocês podem ver né, elas têm bastante sinergia todas juntas Elas têm bastante sinergia com a Guardiã de Segredos, com a Azuquinaton, o Malabarista de Facas ele não tá se encaixando tão bem no deck Mas ele é um custo 2 bem barato, então vale a pena ter ele O Mini Robô Blindado é uma das cartas que fica mais ou menos também porque eu consigo turnar ele mais facilmente, a galera consegue dar um gás nele Eu preciso colocar o Pacificador Aldor, ele faz parte dos decks do meta atual e do trap Só que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade ao mesmo tempo que o favorecimento divino tá me ajudando bastante Das cartas aqui de... de... do Paladino, eu preciso de algumas cartas Deixa eu mostrar pra vocês, tem uma carta aqui que eu compro cartas né, é isso aqui ó, impor as mãos Essa carta aqui eu preciso bastante dela no meu deck, mas eu não tenho mana pra isso Então eu preciso tirar, na real, eu preciso tirar um... cadê? Eu preciso tirar um dos favorecimentos divino e pegar uma delas Eu preciso tirar um desafiante misterioso e colocar uma carta muito legal que tem aqui também Que eu tirei um Forge Ring, mas eu também não tenho pó Então esses são os meus planos de melhoria desse deck para o próximo meta Além de montar um segundo deck para o mês que vem, eu devo jogar com o Guerreiro Controle Porque tá realmente bem forte e ele tá sobrevivendo bastante tempo no meta, beleza? Então eu tô preso, o que é estar preso? Eu ganho uma, perco uma, eu ganho duas, perco duas, eu ganho três, perco cinco E daí tá, eu não consegui até agora entrar no Rank 5 Até o final do mês eu acho que eu vou conseguir, enfim, será que eu consigo hoje? Você vai saber, se você clicar no link que tá aí no topo da descrição e for lá assistir a live, beleza? Então é isso aí pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!